E Monique, vamos estar hoje fazendo um grande evento aqui no sindicato. Vou estar passando a palavra para a Cátia, ela vai estar falando um pouco dessa empresa e que todos possam estar bem atentos a essa oportunidade. Boa tarde, boa tarde a você. Obrigado pela oportunidade de divulgar aqui essa novidade que a gente vai trazer para São Felipe. Bom, essa empresa que vai ser apresentada hoje para vocês, ela tem menos de um ano de Brasil então é relativamente nova, mas no mundo já existe há sete anos e é uma das empresas mais premiadas do ramo, então não perca uma grande oportunidade. Agora eu vou passar para a Monique, que ela vai mostrar o que a gente promete. Obrigada. A participação, a Cátia, vamos ouvir a Monique também com essa programação dinâmica. Boa tarde, já vai ser. Meu nome é Monique e o que eu tenho para falar nessa tarde é para vocês não perderem essa oportunidade. Esqueçam tudo o que vocês sabem até hoje sobre rejuvenescimento. Acredito que vocês vão sair de lá impactados, tá? Hoje conto com a presença de vocês, 18h30, sede do sindicato. A noite promete. Ao público nessa curiosidade... Estou em Salvador, mas sempre que eu posso estou nessa cidade maravilhosa. E eu sou filho de Rosa, que é a mais conhecida em São Felipe. Hoje ela se encontra trabalhando num posto de São Felipe, né? Nessa cidade. E eu venho com essa oportunidade incrível que eu conheci lá em Salvador. E tenho certeza que muitas mulheres aqui em São Felipe, homens, ainda não conhecem. Então tudo o que é bom, a gente é bom compartilhar, né? Com os outros, com os amigos e com aquelas pessoas que a gente gosta. Então eu jamais iria sair de Salvador para trazer uma oportunidade que não fosse bom para São Felipe. Então eu quero deixar bem claro para todos esses ouvintes, não só do pessoal de São Felipe, mas da Mombá, Samadalina, Conceição do Almeida, Sapiaçu. Toda a região vizinha que está escutando nesse momento. Que venha participar desse grande evento, 7h da noite, né? Na verdade é 18h30, esperando todas as pessoas a conhecer essa empresa incrível. Fui muito bem recebida, agradeço. As pessoas são muito educadas, muito simpáticas. Tem um clima muito bom. Estou muito feliz de estar aqui. E é isso aí, gente. A noite promete.